Bem-vindo a Espanhol Rápido, frase simples para o dia-a-dia. Transcrições, mais conteúdo e o curso completo de espanhol online nos links aqui abaixo. En el hotel, no hotel. Necesito una habitación doble para dos noches. Eu preciso de um quarto duplo para duas noites. No tengo reserva. Eu não tenho reserva. Tienen habitaciones libres? Vocês têm quartos livres? Tengo una reserva. Mi nombre es Alicia Garcia. Eu tenho uma reserva. O meu nome é Alicia Garcia. Pago com tarjeta de crédito. Eu pago com cartão de crédito.